I was born and drizzled in rain Filth, fighting and trolls, his final name Undilus, the prick, into the camp A large gym, digging in a lot of men Enquanto a tema passa, o nigga dá uma passa E pensa que ela se passa por ele fazer fumaça Mas ela traça logo o perfil E tão mil na praça atrás dela a lutar Tipo que tão a tentar ganhar mais uma taça Mas ela passa, perna E o miúdo hiberna em casa ou na caverna Com a pedra e uma lanterna Enquanto ele perdeu no som do seu tempo E eu tive atento e vi que ele fica lento Já nem fica bom com um medicamento E tu pensas que me matas com barras Ouvi dizer coches por ele só Te vejo a mandar as carras Desde amas a quente agarras São carras, parecem gatas E quando dizem que te amam Só tão a espetar as garras E tu mostras ficar indiferente Gostas de estar bem na frente Se te mete a mão nas costas Já vi que ela fica quente Mas fica ciente Eu posso parecer paciente Mas se entras no meio de mim Crítica e cá ficas inconsciente Desligo ao canal do zóio Tira o dedo do bróio E o meu boy Rap não se resume a esperma de zóio Não fales do meu rap boy Se a tua dama corre mais camas do que a capa dos fucking Pink Floyd E se é problema de tiroides E se é problema de tiroides ou é mesmo assim E se é problema de ser problema Vai ser dalam o amor Vai ser dalam o amor Vai ser dalam o amor Eu posso parecer paciente Tigo em torno de mim É mesmo 35 E o meu boy Hã? E o meu boy É mesmo 35 Hã? É mesmo 35 Hã?